Olá, galera. Boa noite. Demorou, mas chegou, né? Demorou, demorou um pouquinho aqui, mas estamos aqui, estamos aqui para fazer a sua festa e especialmente a festa do meu primo Alan Tomate, lá em Brasília, que está curtindo com uma galera lá em BSB. Um abraço a toda galera aí da quadra 3 e de outras quadras lá do Guará também, que vão estar por lá curtindo. Toda moçada aí de BSB. Beijo para todos. Grande abraço aí para o meu outro primo Alan, o poeta dos ventos e toda a galera que está curtindo. Nós vamos começar a nossa live com um hino. Um hino. Bad boys, blue, how I need you. Vamos lá, vamos lá. Apenas começando. Parabéns para você, Tomate. Então, por que você fez isso? Eu amo você. Agora que você está agora, eu não sou o tipo de garota que você está comendo. Eu não sou o tipo de garota que você está comendo. Eu só me chamo para dizer que eu realmente amo você. Você deveria ter pensado de isso antes. E, garota, eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. E, garota, eu me lembro. 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 Eu morro. Eu me lembro. Eu me lembro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Upside Down, Living My Life Underneath The Ground 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 No time to waste, pump a base Cause my house right to surface Therefore for sure I can stick and move Make me prove, it's time to show and prove Cause when I step on a club scene Bodies rough, you know what dove mean Fly girls, cutie pies, woody thighs Decide to track my eyes A CIDADE NO BRASIL 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 Eu posso ser a segunda-feira com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Como você gostaria de me? Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Se eu não estaria com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você Se eu não sou a primeira, eu não estaria com você I wake up and you're not by my side Silence morning You know how hard I try Silence morning They say a man's not supposed to cry Silence morning Why did your love have to be alive? I'm on fire And you're my very desire A living fantasy And you don't know what to do for me I love good things you do Your open arms waiting for you But I'm with her Make me warm inside Make me feel I'm alive God can't resist Heavenly bliss Magic concealed in your kiss Must realize what I see in your eyes This is beyond the sky Silent morning I wake up and you're not by my side Silent morning You know how hard I try Silent morning They say a man's not supposed to cry É isso aí galera, essa live hoje Comemoração ao aniversário do meu brother, meu primo, Alan Lá em Brasília, que tá curtindo com uma galera Lá no Guará Curtindo só clássica, só clássica Abraço a toda a galera que tá aí no grupo Grande Alan Guimarães, o poeta dos ventos O poeta dos ventos Alan, a lenda Ligado aqui também O aniversariante, claro Grande Alan Tomate Moisés Moisés Teixeira, abraço Renê Também ligado aqui Quem mais, quem mais? Luiz César Herida A galera aqui ligada DJ Wendell Ferris Grande DJ Fábio Moreno Keila Teixeira e toda a galera aqui ligada Mary Andrade Grande DJ Vicente Max Agora nós vamos um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra frente Curtir um pouco O final da década de 90 Início dos anos 2000 Vamos começar agora com Alexia Segura, Tomate Parabéns pra você, meu brother Vou voltar aqui essa música Vou voltar porque esse alô aqui eu não posso deixar de dar Não posso Gisélia Cristina Essa não perde uma live Não perde uma live Gisélia Pietra Grande Lilian Gatinho Beijo, meu amor Te amo Ih, entrou um vascaíno no chat, Alain Entrou um vascaíno no chat Não dá, meu irmão Olha aqui, ó Mingão Vamos lá, vamos lá Vamos de música Beijo, Pietra I wanna be your number one I wanna hold you Never be lonely with me by your side Say that you want me, baby I got the things you needed to get by I wish you loved me, too I wish you loved me, too This time you promise, look into my eyes Can't give you loving, baby Show me the way to make you feel alright Falling in love to you Falling in love to you I wanna be your number one Nobody else tonight You're gonna be my crazy love I'll never let you down Don't wanna lose you I know you're never gonna break my heart Say that you want me, baby I got the things you needed to get by I got the things you needed to get by Falling in love again I wanna be your number one Nobody else tonight You're gonna be my crazy love I'll never let you down I wanna be your number one I wanna be your number one Nobody else tonight You're gonna be my crazy love I'll never let you down I wanna be your number one La, 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 la I wanna be your number one La, 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 la I wanna hold you baby I wanna be your number one Nobody else tonight You're gonna be my crazy love I'll never let you down I wanna be your number one Nobody else tonight You're gonna be my crazy love I'll never let you down I wanna be your number one 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 Não, 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 não. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá Tomate Vamos lá Curtindo A live de aniversário Do meu brother Alan Lá em Brasília Toda a galera de Brasília É ligada Abraço também aqui Para o meu brother Fernando Grande Fernando Velho Erlo Lira A lenda, meu irmão É luminária A lenda Quem mais tá por aqui? Grande Conceição Castrinho Meu brother, Castrinho Garcês Todo mundo ligado Vamos lá, tamo junto aqui Até as nove e meia A lenda 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 A lenda